Estamos de volta, estamos de volta aqui, olha, olha gente, quantas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas chegando aqui e o doutor respondendo para todos nós aqui. Nós estamos conversando com o doutor João Coelho, João Coelho Neto, João Coelho Neto. Sua avô chamava João Coelho? Chamava. É claro, né? Pergunta mais besta que eu fiz agora. É gastroenterologista, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O doutor está nos tirando todas as dúvidas do Brasil todo e... Tentando, né? Mas tá, doutor, porque olha, o que o senhor está fazendo com o nosso e-mail aqui, está vacalhando, porque olha, não está dando... eu nem sei mais aonde tem recorde de perguntas aqui, viu? Recorde aqui, olha. Vamos lá. Estamos perdendo tempo aqui, doutor, vamos lá. Vamos lá. Doutor, Regiane Rodrigues, ela falou assim, eu tenho gastrite, tomo omeprazol diariamente, isso pode me causar algum dano futuramente? Regiane Rodrigues. Essa é uma droga muito... um remédio muito seguro, né? Sim. A quantidade de pessoas que tomam esse medicamento por longos períodos, chegando até a tomar por intorno, é muito grande. É muito raro que tenha problemas relacionados a esse medicamento. Porém, a gente já vê na literatura médica relatos de problemas relacionados basicamente aos ossos. Ah, tá. Porque o omeprazol, quando ele é tomado de forma crônica, no decorrer de muitos anos, ele pode, não quer dizer que vá acontecer, mas pode diminuir a absorção de cálcio. E o cálcio é muito importante para os ossos. Então, se alguma pessoa toma omeprazol muitos anos e ela pode ter essa má absorção de cálcio, ela pode ter fragilidade dos ossos. Tá. A gente chama de osteoporose, osteopenia. E para a mulher é um pouco mais complicado, né? A mulher já tem uma tendência natural a esse tipo de problema relacionado aos ossos, principalmente depois da menopausa. É. Então, se ela toma omeprazol, pode ser que isso se acentue. Mas é difícil você atribuir sempre ao medicamento. De qualquer forma, uma pessoa que toma isso por mais de 10 anos, é recomendável que faça uma avaliação com relação à dosagem de cálcio, avaliação dos ossos. Densitometria, essa coisa. Pode ser feita uma densitometria óssea. Não se a gente vai tomar um ano, dois anos, mas quem toma mais de 10 anos e as pessoas acima de 50, 60 anos, devem ser submetidos a uma avaliação nesse aspecto. Eu tomo muito tempo, tomo todo dia. Então. Olha que... Mas é um remédio muito seguro. Muito seguro, né? E pouquíssimos pacientes têm problema com esse medicamento, mesmo usando por muito tempo. Doutor, olha aqui, ó. A aparecida Donizete dos Santos, de Três Corações, em Minas Gerais, ela gostaria de saber o que ocasiona, depois do intestino funcionar, depois que o intestino funcionar, formar gás em excesso a ponto de estufar a barriga. Depois que o intestino funcionou, formar gás a ponto de estufar a barriga. Sim. É, esse é um sintoma muito frequente, né? Mais frequente nas mulheres, de estufamento, sensação de gases, né? As causas são várias, né, Padre? Mas a gente tem que lembrar, basicamente, se a pessoa está comendo muito rápido. Ah, sei. Ou alimentos que fermentam mais facilmente, né? Quem come muita fibra tem tendência de ter um pouco mais essa sensação. Ah, é? Ela é muito boa, a fibra, mas é comum as pessoas terem um pouquinho mais essa sensação. De estufamento. De estufamento. E existem algumas condições em que a pessoa tem também essa sensação mais frequentemente, que é uma coisa bastante comum, que chama síndrome do intestino irritável. Ah, já vai lá nisso. Porque não existe uma lesão, uma ferida, nada que leve a esse desconforto, mas a pessoa tem essa tendência a estufamento e que dá um bastante desconforto abdominal. Isso também, lógico, a pessoa tem que ser avaliada por um médico, conversar com relação a todos esses aspectos e tentar descobrir o que se dá para tratar. Dizendo irritável, a pessoa não tem, por exemplo, qualquer coisa irrita, ela tem diarreia? É isso ou não? Ou não é? Para você entender de uma forma mais simples, é uma hipersensibilidade. Ou seja, algumas pessoas são mais sensíveis à dor abdominal. Ah, tá. Então, qualquer coisinha já dá aquele desconforto, a dor. Ah, tá. Então, são pessoas que têm esse desconforto e muitas vezes podem entrar dentro desse possível diagnóstico. Eu fico meio estufado de vez em quando. E aí, olha, de novo, eu sou hipocondrista. Aí eu tomo aquele Lufthal, sempre, falei o nome de remédio, não é para falar, né? Dimeticona, né? Que chamam de Dimeticona. Isso, isso. São medicamentos que ajudam a tirar essa sensação, né? De estufamento dos gases. Eu tomo... Precisa ver se não está comendo rápido, se não está ingênuo. Eu tomo como de... Nossa, doutor! É, bebida gaseificada, né? Tipo, refrigerante, água com gás. Não, não estou me engano. Mas comi rápido. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nossa Senhora, eu tenho que mudar isso. Tudo isso contribui, né? Contribui, né? Com certeza. Doutor, olha aqui, mais perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui e uma pergunta aqui. Então, vamos lá. A Gisele de Janaúba, Minas Gerais, minha filha de nove anos, teve esofagite, gastrite e a bactéria Helicobacter pylori, causada por refluxo. Fez tratamento durante cinco meses. Nove anos a menina, gente? Fez tratamento durante cinco meses. Esses problemas poderão voltar? Depois de quanto tempo é necessário fazer outra endoscopia? As crianças têm uma evolução muito... A grande maioria é uma evolução boa com relação ao refluxo, né? Eles tratam e ficam bem. E ficam bem. Eu acho que, no caso dessa menina, a indicação de uma reendoscopia, acho que se ela tiver uma piora. Pode ser que ela nem tenha mais e tenha uma vida normal. Exatamente. Leonilda Tortorelli, 14, de Campinas, São Paulo, ela pergunta... Eu fiz uma cirurgia de intestino, por isso só tenho 10 centímetros do reto. Constantemente tenho diarreia. Tem alguma cirurgia que posso fazer para aumentar novamente o tamanho do reto? Não, né? Não, não tem. Provavelmente ela deve ter feito uma cirurgia de ressecção do intestino, né? Tá. E algumas pessoas podem cursar com o intestino mais solto, né? Tem uma tendência a diarreia. Ela falou que ficou... que constantemente tem diarreia. Não existe cirurgia para alongar novamente o intestino, mas existem tratamentos medicamentosos, né? Mas isso é algum problema que acontece dos esfíncteres, alguma coisa? Não, não. Não, depende. Se ela teve que tirar uma grande porção do intestino, isso acelera o movimento e a pessoa não tem a absorção adequada dos líquidos... Ah, entendi. ...da formação das fezes e essa feze fica mais aquosa e então tendência a diarreia. Mas existem tratamentos para melhorar isso. Às vezes não consegue ficar 100%, mas pode melhorar. Melhorar, né? Essa sintomatologia. Outra pergunta aqui, doutor. A Sara Franco Paulino Gouveia, de Pedreira, né? Pedreira Zambal. Minha cunhada é acostumada a comer só bolacha de chocolate com leite. E toda vez que come algum tipo de comida, ela tem dor no estômago. E diz que não sustenta se não tomar leite e comer bolacha depois. Por quê? Coitada, ela só... Ela como... Imagina. Ela precisa rever toda a parte alimentar, né? Não é o... Mas está alimentando mal, né, doutor? Bolacha com leite não alimenta direito, não é? Essa alimentação está inadequada, né? Então... Nossa. Não sei se ela está com essa sensação mesmo ou está querendo justificar... É, as bolachinhas com leite. As bolachinhas. Mas ela deve repensar isso daí, porque se ela se alimentar só dessa forma, a longo prazo, ela pode ter problemas relacionados à nutriência. Até a nutrição, né? Doutor, olha aqui a Marli Camargo de Campinas está perguntando, tem uma disfunção intestinal, tem cólicas, cai a pressão arterial, quer saber por que acontece isso? Ela tem uma disfunção intestinal e tem cólica. Cai a pressão arterial, quer saber que... Está uma coisa ligada à outra? Difícil dizer. Essa disfunção intestinal, né? Não sei se ela está com tendência à diarreia, alguma coisa assim. Ou se ela está com muita dor, a pessoa que tem muita dor pode ter uma sensação de queda de pressão. Ah, de queda de pressão. Não sei se é isso que ela quer dizer. Mas pode ser coisa a ser parada, Zé. Ela fala de cólicas. Se for uma dor muito intensa, a pessoa pode ter aquela sensação de mal-estar e queda de pressão devido à dor, né? Ah, por causa da dor. Não por causa... Pelo que eu estou entendendo, que ela fez uma descrição breve do quadro, né? É verdade. Boa noite, doutor. A Roseli de Bragança Paulista, ela pergunta... Minha mãe tem 74 anos e tem azia diariamente há alguns anos. Foi ao médico do SUS e foi receitado antiácidos diários. Porém, não foi solicitada endoscopia. Poderia ser um refluxo, aí é inediato? Gostaria também de saber a opinião do doutor sobre a cirurgia de redução de estômago, pois sou obesa. Nós vamos falar sobre redução de estômago agora mesmo, tá bom? Com relação a essa senhora de 74 anos, ela pode sim ter refluxo, né? Sim. E se ela tem uma sintomatologia crônica que não melhora com o tratamento, eu acho que ela precisa ser avaliada novamente. E aí ela tem que fazer endoscopia, fazer tudo isso? A endoscopia é um exame importante no diagnóstico do refluxo, né? Porque ele tem condição de avaliar se tem inflamação, quanto de inflamação, eventualmente se tiver alguma ferida, pode colher material para examinar. Então, talvez, pelo que ela está dizendo, talvez seja o caso realmente de conversar com algum médico sobre a possibilidade de um exame. Isso mesmo, viu, Roseli? Aqui, ó, a Ana Maria Goulo Luca, de Olímpia, São Paulo, está falando, ó, meu marido tem chagas, chagas, será que é o mal de chagas? É a doença de chagas. Fez redução do intestino e ficou usando colostomia por três meses. Gostaria de saber por que junta gases e tem cólicas constantemente e se essas cólicas acontecem por causa de chagas. A doença de chagas é uma doença muito ruim porque ela ataca o intestino, né? Ela ataca o intestino? Ela pode atacar. Os órgãos preferencialmente atacados pela doença de chagas é o coração, onde a pessoa tem aquele coração dilatado, que leva à insuficiência cardíaca, né, o mau funcionamento do coração, pode atacar o esôfago, e que o esôfago, para você entender, ficaria um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, um jeito mais simples de entender. Então a pessoa tem dificuldade para engolir, a comida engasga, paga no caminho. Esse movimento peristáltico, é o peristáltico? Exatamente, fica sempre os movimentos peristálticos e pode atacar o intestino. O intestino não funciona de forma adequada, o que leva à constipação intestinal, ou seja, o intestino funciona muito lentamente. Prisão de ventre? Prisão de ventre. E às vezes ele pode, vai ficando dilatado com o tempo e isso pode haver necessidade de cirurgia, que foi o que eu acho que entendi, que o paciente pode até fazer uma colostomia. É, ficou usando colostomia por três meses. Isso é muito frequente, principalmente quando tem alguma complicação dessa dilatação, precisa ser operado de urgência. Mas obviamente são pacientes que não têm o funcionamento adequado do intestino e é comum a sensação de estufamento, de prisão de ventre, de gases. Está relacionado a esse mau funcionamento do trato digestivo. Gente, olha, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Não, está muito claro. É porque eu tenho... Deixa eu falar rapidinho antes do doutor... Há que negócio de nonastripa, doutor, que o pessoal fala? Que às vezes é uma... Para de falar. É isso que é nonastripa que o povo fala? Nonastripa, basicamente, são duas condições. Relacionadas a um quadro de obstrução intestinal. Obstrução intestinal, né? O que significa isso? O intestino é como se fosse um cano, para você entender. E se por algum motivo isso obstruir, ou por uma torção... E pode torcer? Ou alguma... Pode torcer, ou alguma angulação. Às vezes é o que a gente chama de nonastripa, às vezes tem gente que chama de... Quando tem uma invaginação, ele entra dentro dele próprio. Dele mesmo, sim. Isso acaba fechando a passagem normal do alimento. E a gente acaba... Tem pessoas que chamam de nonastripa. Mas basicamente quer dizer que está causando uma obstrução desse intestino. E aí é cirúrgico. E leva a um quadro de dor brutal. Quase sempre é uma urgência cirúrgica. Nossa Senhora, está parecendo. Às vezes você consegue levar isso sem cirurgia. Mas quase sempre internado, com medicamentos, etc. Mas a grande maioria dos pacientes acabam tendo que ser submetido a uma cirurgia para desobstruir aquela parte do intestino. Gente, mas está muito bom o programa. Hoje nós não estamos dando conta de fazer... Olha aqui, gente. Não, fala a verdade. Olha aqui. Doutor. Não tem jeito. Mas ó, continua perguntando. Não, é verdade, doutor. O senhor está sendo muito claro. Eu acho que está ajudando muita gente, muita gente mesmo. A gente volta rapidinho. Daqui um pouquinho de volta, tá bom? Outro problema é o uso de essas medicações efervescentes. A medicação efervescente, ela, de um modo geral, ela ajuda na digestão. Porque ela, além de ter algumas substâncias que ajudam na digestão, ela também bloqueia a acidez dentro do estômago. Isso dá um alívio para o paciente. Porém, como ela é efervescente, ela produz gás. Então, a despede, ela faz um efeito rápido. Nos indivíduos que têm esofagite, doença do refluxo ou hernia de ato, esse é um medicamento que não é bom por causa do gás que ele forma. Então, a despede, ela faz um pedaço ou hernia de ato, esse é um pedaço ou hernia de ato.